O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Nós celebramos hoje, na igreja, especialmente nesse sábado, Nossa Senhora Rainha. Há uma semana celebramos a Assunção da Virgem Maria aos Céus e completando essa oitava, nós celebramos a sua coroação como Rainha do Céu e da Terra. Nós reconhecemos aquilo que Deus reconheceu em Maria, aquela que é toda cheia da graça de Deus, foi coroada, foi reconhecida, foi recebida no céu como Rainha, entre os anjos, os santos, como Rainha do Céu e da Terra. Bendita és tu, ó Maria, e tu és de fato bendita entre todas as mulheres. Os méritos de uma pessoa não estão naquilo que ela acha ser, mas o mérito está naquilo que ela, de fato, se dispõe a ser e realiza no seu ser, de forma mais íntegra possível, a disposição de se dar e se doar. Foi isso que Maria fez. Se doou inteira para Deus, corpo, em alma. Ela foi toda a ceva do Senhor. Maria, em vida, não foi aplaudida, reconhecida, merecida pelos céus. Ela foi a ceva silenciosa do Senhor. Que dispôs o seu corpo, da sua alma, para que Deus nela fizesse a morada. Mas ela não ficou contemplando ou se autocontemplando a partir daquilo que se realizou nela. E não foi uma coisa pequena, não. Talvez as pessoas querem igualar a Maria às outras mulheres. Talvez algumas concepções religiosas ditas cristãs querem dizer que Maria foi uma mulher como as outras. Eu não conheci nenhuma mulher na face da terra que tenha gerado Deus em seu ventre. Eu não conheci nenhuma mulher que, por obra do Espírito Santo, teve uma concepção divina. Eu não conheci nenhuma mulher que se colocou para ser toda a ceva do Senhor e se tornou templo, morada do Espírito Santo. Então, eu tenho que reconhecer que em Maria se realizou algo único, grandioso, que jamais vai se realizar nem antes nem depois dela. Porque Jesus veio uma única vez na carne e essa carne na qual ele veio foi a carne da Virgem Maria. Então, nós temos que parar de termos concepções errôneas, atrasadas, simplesmente que criam versões erradas daquilo que é real. Deus amou Maria, Deus escolheu Maria e Maria tornou-se toda a ceva do Senhor. Se eu não quero acreditar, eu vou ter que distorcer os fatos, mas a realidade é esta. E ela, sendo toda a ceva do Senhor e única naquilo que ela concebeu e gerou, ela não é feliz, como diz o próprio Jesus, só por esse fato, não. Ela é feliz porque ela se tornou discípula de Jesus, seguidora de Jesus. E ela foi a primeira, porque o Jesus que tem seguidores como eu e você, nasceu, foi no ventre dela. Então, ela segue Jesus com toda a sua vida e se teve o primeiro lugar que Jesus começou a pregar, foi no próprio ventre dela. E é por isso que hoje nós estamos reconhecendo, coroando, aplaudindo Deus por tudo o que o Senhor fez na sua pobre ceva, a ceva de Javé. Deus abençoe imensamente você. Deus abençoe.